Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do exame discursivo da segunda fase da UERJ 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considerem um sistema com duas esferas. É um positivamente eletrizado, preso por um fio ideal e isolante, conectado a uma mola ideal fixa no teto. E2 está negativamente eletrizada, conectada ao solo por uma haste isolante. E2 tem carga Q2 três vezes maior do que a de E1, sendo que Q1 é igual a 4 vezes 10⁻⁸ Coulomb. Quando E2 se aproxima de E1, a mola sofre uma deformação de 3 milímetros e o sistema atinge o equilíbrio conforme representa o esquema. Sabe-se que E1 tem massa de 3 gramas e que a distância que separa as esferas corresponde a 40 milímetros. Desprezando as dimensões das esferas, calcule em newton por metro o valor da constante elástica da mola. Então, essa questão aí, a gente tem que pensar com muito cuidado. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, corpos pendurados têm peso. Então, se esse cara aqui está fixo a essa mola, a gente tem nesse sentido o peso da esfera 1. E, como ele disse aqui, a esfera 1 tem massa de 3 gramas. Depois, a gente tem que pensar o seguinte, como esse corpo está preso a essa mola e, quando eu aproximei E2, ele sofreu uma atração por E2, a gente sabe que esses caras aqui estão sofrendo uma força elétrica de atração. E, por último, a gente vai ter a força da mola. A força da mola é sempre uma força contrária. Então, eu posso dizer que essa aqui é uma força elástica. Como o sistema atingiu o equilíbrio, eu posso dizer o seguinte, que a força elástica vai ser igual à soma da força elétrica mais a força peso da esfera E1. Entendeu? Isso aqui só vai ser possível porque o sistema atinge o equilíbrio. Força elástica é o nosso famoso Kx. E a força elétrica é Kq1q2 sobre a distância entre eles ao quadrado. Mais o peso, que é massa, vezes a gravidade. Agora é só substituir os valores e resolver a questão. Então, vai ficar assim, K que multiplica. Aqui agora que vem os cuidados. Ele disse que a deformação da mola foi de 3 milímetros. Mas a gente quer a constante da mola em newton por metro. Então, não posso usar milímetro. Eu tenho que usar metro. Para passar de metro para milímetro, eu multiplico por mil. E de milímetro para metro, eu divido por mil. Então, mil aqui vai ficar como 10 a menos 3. Então, eu posso dizer que vai ser 3 vezes 10 a menos 3. É igual a K, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Está no início da prova. Ele disse que Q1 vale 4 vezes 10 a menos 8. E que Q2 vale 3 vezes mais. Então, 3 vezes 4, 12 vezes 10 a menos 8. Tudo isso, divididos pela distância entre as cargas, que ele disse que é de 40 milímetros. Ou seja, 40 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Mais peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Só que a massa está em gramas. E a gente não pode usar massa em gramas. A gente tem que usar massa em quilo. Então, de quilograma para grama, daqui para cá, multiplica por mil. De grama para quilo, divide por mil. Ou seja, 10 a menos 3. Então, a gente, se tem uma massa de 3 gramas, aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 3, vezes 10, que é a gravidade. Beleza? Agora é só resolver esse cara todo aí. Veja bem, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai chegar lá. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser assim. Eu vou escrever 3 vezes 10 a menos 3K é igual 9 vezes 4 vezes 12 vai dar 4 vezes 12, 48. 48 vezes 9 vai dar 432. Aí vai ficar assim, ó. Vezes 10 a 9, vezes 10 a menos 16, porque 8 mais 8 dá 16. Tudo isso divididos por 40 ao quadrado vai dar 16 com dois zeros, vezes 10 a menos 6, porque os dois vão ao quadrado, né? 40 ao quadrado, 1.600. 10 à terceira ao quadrado é 3 vezes 2, 6. mais 30 vezes 10 a menos 3, certo? Agora eu vou fazer a seguinte conta, ó. 3 vezes 10 a menos 3, vezes K é igual. 432 divididos por 1.600, isso vai dar 0,27, tá? Vezes 10. Menos 16 mais 9 vai dar menos 7. E essa potência que está negativa, ela vai para a parte de cima com o sinal negativo. Então, com o sinal trocado. Se é negativo, vira positivo. Mais 30 vezes 10 a menos 3. Então, vai ser 3 vezes 10 a menos 3K é igual a 0,27 vezes 10 a menos 1, mais 30 vezes 10 a menos 3. Só vou organizar esse cara aqui na notação científica, tá? Vai ficar 3 vezes 10 a menos 3K é igual a 27 vezes 10 a menos 3, mais 30 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, eu tiro esse 10 a menos 3 em todos os termos. Então, vai ficar 3K é igual a 27 mais 30. Então, K é igual a 57 divididos por 3. 57 divididos por 3, isso vai dar 19 newton por metro. Essa é a constante da mola. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.